Oi, pessoal, estamos de volta com o Terça Curta. Tendo como protagonista a mãe Estela de Oxóssi, o filme Cidade das Mulheres foi feito em homenagem à antropóloga norte-americana Ruth Landis, que escreveu o livro The City of Women, em 1939. Esse filme foca nas mulheres do candomblé da Bahia. E justamente quando a gente está nas vésperas de uma data extremamente importante para o povo do santo, como se diz na religião do candomblé, que é o primeiro dia do ano, vamos exibir para vocês um pouquinho do que é esse filme fantástico dirigido por Lázaro Faria. Veja aqui no Terça Curta uma versão compacta do projeto, com imagens e depoimentos muito bacanas, muito fortes. E aí, a África da Plata de Chave, é a capital capital de Brazil. It is diagonally opposite to the western sphere of Africa and directly opposite to the Angolan coastline. For centuries, it was a lively slave market and a port of entry for free black migrants. Agora, its population is mainly black and its folkways predominantly African. My name is Maria Estrella de Guilherme Cristo. I was born here in our city of Guilherme for 70 years. My name is Maria Estrella de Guilherme. Carmen Oliveira nasceu. Miguel Cossara. Giputu. Cante de la García Pazeta. A situação que a mulher interessou na sociedade brasileira é totalmente diverso da situação que ela tinha nos seus lugares de origem. A mulher negra, ela teve que se construir assim para sobreviver, me parece que no contexto da diáspora. Essa casa daqui é mentida, é regida por mulher. Quem iniciou o nosso axé foi as três, seguro diz, renaçou e a detalhe a calar. Foi fundado o candomblé por três mulheres. Agora tinha outro homem que fazia as coisas, mas era que começava a fazer esses negócios. É por isso que tem essa história toda. Tem também os homens que acompanham, cada um do seu posto. Mas um garoto mesmo, era elas três. E para mim a cozinha é onde acontece tudo no candomblé. Se você for para mim, vai sair do pé do orixá, elas vão para a cozinha, na cozinha que surgem as novidades, é com a feira, né? A mulher no candomblé, ela sempre teve uma importância, uma importância tremenda, porque ela é o centro de tudo. Mulher é mãe, não é? Ela tem um jeito, ela é mais fácil de cumprir preceitos. No lado da gente, o homem nenhum tem a audácia de olhar quanto mais, dar uma nota ou fazer alguma coisa. Eles não têm liberdade para isso, porque não podem. E se eles tentar, eles morrem. O candomblé é um culto de fetichas organizado em cerca de 80 cultistas. Não ي gewidem, não é? Não, ele já tá um culto de fetichas. É, mas é a lembu que nós temos um culto de fetichas organizado. O que é quem dá isso que começa no Mandapá, aquela tem de fetichas organizado em cerca de 20 evolved'd situations Bassas, que apa que é face a classe que nós temos? Onde estão querem tu dada? A Floiga, nosso grupo, é que filho mais ela fora com uma bolsa. Ele ainda curvada contra o que nós сamos. Eu acho que isso é um grande grande, grande especialista, né, de diferentes, mas não desse mesmo. Eu acho que isso é um grande grande, grande especialista, né, de diferentes, mas não desse mesmo. Eu acho que isso é um grande grande, grande especialista, né, de diferentes, mas não desse mesmo. Bacana, não é? E você pode ter acesso no YouTube ao filme integral, que tem uma duração bem maior e que realmente vale a pena. E você quer ter seu curta exibido aqui, no Terça Curta? Entre em contato pelo e-mail cinema.focuswebnews.com Vai ser simples e rápido ter seu vídeo listado aqui. Na próxima terça tem mais curta, sempre trazendo um olhar criativo e livre de realizadores brasileiros de todas as partes do mundo. Música Música Música